Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, boa tarde, Rio de Janeiro, sexta-feira. Amanhã Botafogo e Vasco às 15h05 em São Januário, segundo jogo da decisão da Taça Rio. Prêmio 1 milhão, que a gente não sabe nem se vai receber. Botafogo tem que ganhar do Vasco por diferença de dois gols, se quiser ser campeão direto. Se ganhar por apenas um gol, 1x0, vai para pênalti. Mas tudo leva a crer que o Vasco leva uma excelente vantagem, pois ganhou o último jogo por 1x0. E o jogo vai ser em São Januário. A escalação mais provável do Botafogo. Douglas, Jonathan, Canu, Souza e Bebê. No meio, Rickson, Frizo e Pedro Castro. Na frente, Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento. Repetindo, Douglas, Jonathan, Canu, Souza e Bebê. No meio, Rickson, Frizo e Pedro Castro. E na frente, Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento. O Botafogo perdeu o Marco Antônio. O Marco Antônio foi para o Sampaio Correia. O Marco Antônio e o Botafogo estavam interessados. Vazou, o Botafogo não fez proposta. O Marco Antônio foi para o Sampaio Correia. Enquanto isso, o Chay foi contratado pelo Botafogo. Que, por sinal, na minha opinião, uma excelente contratação pelo nível de contratações que o Botafogo teve. Na verdade, então, pelo menos o Chay é do Botafogo até o final do ano por empréstimo. Quanto ao jogo de amanhã, não sei não. Se nós perdermos, grande alegria, porque o Chamusca e Freeland vão para a ponte que partiu. Se nós ganharmos, seremos campeões da Taça Rimas. Mas, em compensação, vamos ficar com o Freeland e o Chamusca. Você decide qual é o melhor para o Botafogo. Não é isso? Vamos aguardar as próximas contratações. E o jogo de amanhã, o que vai acontecer? Tomara que o Chamusca, mesmo ganhando, se o Botafogo ganhar, for campeão. Que vá embora junto com o Freeland. Trabalhos horrorosos. Não é isso? Tá bom, crianças. Fiquem com Deus. Deixem aqui o resultado do jogo de amanhã. Botafogo e Vasco. Segundo jogo da decisão. Botafogo ganhando de 1 a 0, pênalti. Ganhando de 2 a 0, campeão direto. Falou? Informou o canal Elisa Martins Gloriosa.